Olá, que bom estarmos de volta e nesta aula, nesta segunda aula, nós vamos falar agora sobre o plano de curso. O que é que nós vamos ver exatamente neste curso? E eu queria deixar aqui para você logo registrado os temas que nós vamos abordar exatamente neste curso. O que é homilética, conhecendo a estrutura homilética, a partir daí nós vamos também falar um pouco sobre o texto bíblico, a importância de partirmos do pressuposto de que o texto bíblico é a base fundamental para desenvolvermos a nossa reflexão, a nossa mensagem. Vamos também trabalhar um pouco sobre a importância do tema. Olha, é imprescindível que você que vai fazer uma exposição do conhecimento bíblico, não traga exatamente para o olhar atencioso daqueles que estão lhe ouvindo, o tema. Porque o tema tem tudo a dizer, o que você vai realmente desenvolver na sua reflexão, a partir do que você vai mencionar no tema. Então o tema é de suma importância para fixar o olhar, a atenção e dar relevância àquilo que você vai falar. Mas também nós não podemos ficar restritamente só no tema. Partimos do texto bíblico, do texto bíblico nós vamos para o tema e do tema nós vamos também falar acerca da introdução. Muitos pregadores se perdem exatamente na introdução. Pois é a introdução, nós vamos explicar passo a passo a importância da introdução. Que ela não seja muito extensiva, mas que ela tenha um pano de fundo, de uma síntese do que você vai falar, para que aguce os olhos, os ouvidos das pessoas, a atenção das pessoas que estão lhe ouvindo, o que você realmente se propõe a falar a partir do que você vai dizer em breves palavras na sua introdução. Aí muitos nos questionam, uma boa introdução, pastor Roberto, leva basicamente quantos minutos? Depende, às vezes um minuto, cinco minutos, dez minutos, mas há aqueles que trabalham com a ideia de que uma boa introdução ela não pode passar aí dos dez minutos, até porque você precisa entender que quando você recebe uma missão para transmitir através da sua mensagem uma palavra de Deus aos ouvintes, é importante que você observe que muitas vezes o seu tempo é delimitado. Às vezes você recebe quinze minutos, vinte minutos, trinta minutos, quarenta, uma hora, não sei. Então você precisa saber se adequar exatamente ao tempo e ao mesmo tempo aquelas situações que a gente chama assim de caso de força maior, em que você às vezes é convidado para pregar em uma determinada igreja ou num congresso, ou até mesmo dar uma palestra, e de repente por algum motivo o seu tempo foi reduzido. O seu tempo que você tinha de cinquenta minutos, agora só lhe confere vinte minutos. E o que fazer? Se eu já me preparei para falar cinquenta minutos, é aí a capacidade que você vai ter de sintetizar toda a sua estrutura homilética, o seu esboço que você já se preparou previamente, para que você possa adequá-lo exatamente àquele período que foi lhe dado, de vinte minutos. Então, tudo isso é de suma importância quando você aprende exatamente todas essas técnicas. Porque a grande dificuldade que muitas vezes eu vejo nos alunos, como também nos expositores das escrituras sagradas, pregadores, pastores, líderes, enfim, pastoras, é que, por exemplo, eles querem chegar já no ponto final da reflexão. Ou seja, às vezes ele é desafiado por um convite a pregar uma mensagem bíblica em uma determinada igreja, e aí, sem entender as regras da homilética, sem entender esse espaço que nós estamos esboçando aqui, ele quer já chegar no ponto final de organizar o seu esboço em cinco, dez, quinze minutos. Isto é impossível! Por isso, assim, eu quero logo deixar bem registrada aqui a minha palavra para você. Fique tranquilo, que nós estamos aqui é exatamente para lhe ajudar. para lhe abençoar mesmo. Mas saiba de uma coisa, é que você não pode, em hipótese alguma, deixar de levar em consideração essas preliminares, porque sem elas você não terá sucesso na sua caminhada como pregador de excelência. E para ser um pregador de excelência ou com excelência, é preciso entendermos todas essas prerrogativas que nos ajudam exatamente a montarmos, a criarmos o nosso esboço sermônico, para que assim ele seja realmente relevante. Então, veja só, já falei do texto bíblico, já falei do tema, da introdução, e é importante que no nosso sermão possamos também falar acerca dos tópicos. Mas como nós haveremos de extrair ou de tirar os tópicos do texto? Não se preocupe que nós vamos levar você a compreender os tipos de sermões que existem e como desenvolvê-los. Isso é um passo mais à frente. Como também fazer uma conclusão? Mas antes de falar da conclusão, deixa eu falar a questão aqui dos tópicos. Muitos me perguntam, quantos tópicos são ideais para inserirmos no nosso esboço do nosso sermão? Veja só, vai depender da ocasião, da oportunidade, vai depender muito da questão do tempo que você tem, porque muitas vezes, três tópicos, há muitos expositores da homilética que dizem que três tópicos são suficientes, outros acham que quatro, outros acham que cinco. Enfim, o que vai realmente dizer a você, o que é oportuno desenvolver um tópico no seu sermão dois, três, quatro, cinco, é o tempo. De repente, você, como eu te falei, você tem um esboço ali que você se propôs a falar de quatro tópicos. No entanto, o que aconteceu? Foi suprimido parte do seu tempo que você tinha. Então, você vai ter que reduzir ali, às vezes, um tópico, ou dois tópicos, ou até mesmo três tópicos e falar apenas de um. Então, assim, isso vai muito da habilidade do pregador, dessa experiência que ele já tem de vivência com o púlpito, assim como o público, e aí ter exatamente essa possibilidade de desenhar e articular exatamente uma maneira diferenciada de fazer exposição em face das circunstâncias que possam ocorrer. Nós também vamos falar, nesse plano de curso, acerca dos tipos de sermões que existem. E vamos trabalhar na fase do desenvolvimento do sermão temático, do sermão textual e do sermão narrativo. Talvez a gente consiga falar um pouco do sermão expositivo, mas se nós não conseguirmos, com certeza, no final, eu tenho um recado para lhe dar e assim a gente possa realmente continuar. Mas, nesse momento, eu queria que você realmente pudesse compreender o nosso plano de curso, o que é que nós vamos desenvolver para que, em seguida, a gente possa realmente dar continuidade. Mas, fica aí conosco, não sai daí, olha, vai tomar uma alguinha, sabe? Toma uma água, faz um lanchinho, reanima as forças, para que, na aula seguinte, possamos estar aqui juntos, começando a trabalhar a importância de como desenvolver exatamente o nosso sermão e sermos um pregador com excelência. Um forte abraço e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto